Vim responder este comentário, que tem diversos, igual a esse, né, sobre como é que a gente descobriu, como é que foi o diagnóstico. Então, meu pré-natal foi perfeito, fiz todas as ecografias, só que tem uma coisa, tumor não aparece em ecografia, só em ressonância e tomografia. Ecografia não aparece. Meu pré-natal foi excelente, não tive nenhuma intercorrência, foi ótimo. Ele nasceu de parte normal, enorme, lindo, né, mas não lembro se foi de 3 a 5 dias, ele começou a passar mal em casa, logo após que a gente teve alta, ele começou a passar mal e a gente procurou onde ele nasceu e começaram a pedir os exames. Nós achávamos que era até pneumonia, porque aqui em junho é muito frio no Rio Grande do Sul, então a gente ia chorar se ele tá com problema respiratório, né, mas não era. Era um tumor no cérebro, um tamanho de um limão, imagina a cabeça do bebê pequenininha e um tamanho de um limão, né, tava bem grande, não tinha tratamento, né, ele até fez uma cirurgia, mas isso fica pra outro vídeo, né, pra me contar direitinho. O diagnóstico foi esse e foi assim que a gente descobriu, foi, a gente recém tinha ganhado alta, viemos pra casa e logo em seguida já voltamos pro hospital. Então, pra gente, pós-descoberta, a primeira gente tinha que descobrir o que que era, o difícil foi descobrir o que que ele tinha, porque não tinha nada no pulmãozinho, pulmão tava limpo, tava tudo perfeito. Mas ele não tava mamando, tipo assim, depois que ele nasceu, é como o médico falou, eu falei nos comentários isso, é como se tivesse alguém pego ele depois que nasceu e tivesse colocado com a mão. Então, uma médica pediu uma tomografia, apareceu que tinha alguma coisa, mas não era claro na tomografia, e pediram a ressonância, a ressonância apareceu que tinha um tumor do tamanho de um limão. Aí, não sabia também o tipo de tumor que era, se era benigno, maligno, e só iam saber, como ele era um bebê recém-nascido, teria que ser só na hora da cirurgia pra saber que eles iam fazer a biópsia na hora da cirurgia mesmo. Aí foi, fez a cirurgia, foi horas de cirurgia, foi bem complicado, e o arco-íris do arco-íris acordou, e aí na hora da cirurgia viram que era o pior tumor que tinha, que só pegava meninos, e é de 0 a 2 anos que essas crianças têm esse tumor. Era um tumor genético raro, tipo assim, não tinha protocolo pra quimioterapia, a quimioterapia tinha que vir de fora, não conseguia fazer aqui no próprio Brasil. E mais ou menos foi isso por cima. Ele acabou fazendo três ciclos de quimioterapia, mas aí já era uma quimioterapia paliativa, era uma quimioterapia pra ele não sentir dor. O tumor da mãe estagnada, sabe? Mas cura não tinha, depois da cirurgia ele já tava paliativo. Uau! Uau!